Neste vídeo vamos agora fazer o seguinte, uma vez que já temos uma rede a atribuir IP, vamos agora configurar a rede para que possa funcionar e receber informação, possa fornecer para esta subinterface, para esta rede, para esta outra rede e para esta outra rede. Para tal vamos então ao serviço odhcp, podemos comentar isto para depois podermos utilizar o mesmo host, isto já não é necessário, e vamos agora fazer o seguinte. Portanto, esta era então a definição da rede que tínhamos só para uma subnet. Nós poderíamos também aqui criar outras subnets, mas eventualmente o mais interessante será então o de colocarmos esta informação no exemplo que temos aqui em baixo, onde temos uma shared network. Qual é o conceito da shared network? A shared network permite-nos então utilizar exatamente a mesma pool para diferentes redes e portanto é uma rede que faz então subnetting, ou atribui DHCP para diferentes redes. Outra situação igualmente interessante é o seguinte. Nós estamos então aqui a verificar que temos a pool allow members off, portanto, ou seja, e temos outra range em que é negado a determinados elementos. O que é que sucede? A grande parte das vezes, ou pelo menos em muitas situações, aquilo que ocorre é que em diferentes locais os hostnames são então definidos, como por exemplo aqui, funciona por salas, onde temos o exemplo de termos, por exemplo, PC, sala 021, e depois o número do PC, ou então ao contrário, portanto, sala 021 e depois PC 12, por exemplo. Isto seria então um PC. Portanto, este PC vamos supor que nós queremos que fique aqui nesta rede. Por outro lado, vamos supor que queremos que nesta rede fiquem, ou nesta rede aqui em cima, fiquem então os PCs da sala 131, e que seja, por exemplo, qualquer PC 07, por exemplo. Outro exemplo seria, por exemplo, nesta outra rede que está aqui, fique quem é do laboratório, por exemplo, do laboratório pessoal do Lab 01, e PC 17, whatever. Portanto, como é que é possível, quando as máquinas levantam, automaticamente o DHCP definir e encontrar e colocar cada um destes equipamentos, cada um destes hosts, em subinterface ou em subredes diferentes. Portanto, a nível dos leases, quando estivermos a ver aqui o lease, no lease nós temos a identificação do próprio host. Portanto, quando se dá o processo DORA, eu não vou explicar aqui o DORA, tenho o DORA noutros vídeos, portanto, em redact a explicação do processo DORA, quando se dá então o Discover Offer, na altura do Discover, automaticamente o cliente envia o seu hostname, que é detetado pelo servidor de DHCP. Quando ele deteta o servidor DHCP, aquilo que pode fazer é, olhando para o hostname, e uma vez que é exatamente esta a diferença que temos em termos de máquinas, portanto, o próprio hostname, identificando, por exemplo, em que sala é que se encontram, aquilo que podemos então fazer é, descobrindo qual é o hostname, podemos, neste caso, redefinir ou colocar automaticamente o hostname nas pools que tínhamos então definido, ou seja, estou nervoso aqui, portanto, ou seja, atribuir então classes, colocá-los em classes, consoante o hostname, e depois, permitir ou negar o acesso a essas subredes. Portanto, aquilo que vamos fazer inicialmente, vai então ser realizado a declaração das classes. Vamos então, para o exemplo que temos, temos então aqui uma classe, vamos supor que esta é a classe dos labos, ok? Isto será então a classe dos labos, dos laboratórios. Vamos aqui definir esta como sendo a classe, por exemplo, dos... classe dos users, a classe local, ok? A classe local não é exatamente um bom nome, classe, sei lá, do IT, o pessoal do IT fica nesta rede, nesta outra rede vamos então supor que ficam os indivíduos, por exemplo, do RH, que têm aqueles PCs, e nesta outra rede vamos então supor que ficam os visitantes, ou seja, pessoal que não tem IPs, e portanto vão ser colocados numa rede de quarentena. Ok? Portanto, vamos então verificar, portanto, temos aqui RH, ficam nesta rede, o IT fica nesta, os computadores de labos ficam nesta, e nesta fica então a rede de quarentena. Portanto, se o hostname não apresentar características que são comuns à classe RH, à classe IT, ou à classe dos labs, ele automaticamente é colocado nesta rede de quarentena. Então, configuração para que isto possa ser executado. Onde é que nós temos aqui o fecheiro? Portanto, vamos só aqui abrir isto e fazer. Portanto, classe full. Vamos então definir a primeira classe. Classe dos labs. Esta classe que nós temos aqui, portanto, pode ter o nome que quiser, é só para identificação. Classe dos labs. E agora temos match, if substring version, e neste momento estamos a trabalhar, ou estaríamos a trabalhar pelo classe identifier. Aquilo que nós vamos trabalhar neste momento será então pelo hostname. Então, nós temos host-name, e agora aquilo que nós temos é esta informação. Vou criar aqui um exemplo, em termos de comentários, para ver o que é que temos. Portanto, vamos supor então que nós temos um hostname, como é que ele está ali, que é o lab, laboratório 01, e depois temos pc 15. Portanto, isto é então o hostname. Então, neste caso, como estamos a trabalhar com uma substring, o zero diz respeito ao primeiro caráter. Quer isto dizer que, este primeiro caráter que está aqui na string é o zero, até porque nós estamos a trabalhar então com um array, o array começa sempre no zero, nós estamos a trabalhar com um array de chars, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eventualmente eu vou dar um espaço para percebermos melhor esta... Ok? Portanto, aquilo que nós pretendemos agora definir, como é que vamos agora distinguir quem é que vai para a classe de labs? Quem vai para a classe de labs é cujo quarto caráter, o terceiro, em termos de numeração numérica, portanto, o quarto do índice, começa então nesta posição. Portanto, aqui é que nós temos definido. Por exemplo, temos o lab 2, o lab 3, and so on. Portanto, aqui, nesta configuração, vamos então definir que será então 3. Ele começa então no terceiro, que será o quarto caráter, portanto, índice 4, número 3. Quantos caráteres é que nós queremos? A partir desta posição, vamos então depois definir quantos caráteres é que vamos então pretender utilizar. E neste caso, para haver a distinção, vamos 1 e depois 2. Portanto, nós vamos então ler esses dois caráteres. Se a string que vamos trabalhar, a começar naquela posição, conseguir ler então dois caráteres, e for igual a, neste caso, 0,1, só mais uma situação. Se estivermos a trabalhar, por exemplo, para o nome, o hostname, é conveniente trabalharmos sempre em maiúsculas, e o próprio hostname deve estar em maiúsculas. Apesar do Windows, muitas das vezes, não fazer a distinção entre maiúsculas e minúsculas, o Linux faz, e aqui teremos então o problema. Portanto, esta é então, ou este é então o motivo pelo qual nós devemos então indicar que estamos a trabalhar, começamos então no terceiro caráter, que corresponde a este, ou três posição, quarta posição, inteiro, três, e depois andamos então dois caráteres. Portanto, se, quando vier o hostname, for feito o Dora, nós encontrarmos então o hostname que tem essas características, ele automaticamente vai então ser colocado no Labs. Por sua vez, nós temos então aqui mais outras classes, vamos então agora copiar isto, e agora vamos então agora fazer o seguinte, a outra classe que nós vamos então ter, olhando para o esquema e para o desenho, aquilo que nós vamos ter é, por exemplo, para o pessoal do IT, todos aqueles, olhando agora aqui para o nome, cujo segundo, neste caso, seja então 02. então, aqui, será então, vamos dizer que é a classe IT, ok? E vamos então dizer que começa pelaquela ordem de ideias, voltando aqui ao exemplo, onde é que ele está, portanto, contamos então 01, portanto, começa no 2 e tem dois caracteres, começa no 2 e tem dois caracteres e corresponde dois, não, três, não é? Portanto, é 021, três caracteres, tem três caracteres depois, e portanto, três caracteres, 02, 3, e pertence então à sala 021, portanto, se for 021. Outra classe que nós vamos ter, será então, para a classe vamos então fazer isto para a classe RH. O RH tem como característica a situação de ser, neste momento, o RH começa então também no mesmo local, mas é 131, portanto, isto no fundo é exatamente a mesma coisa, só que agora aquilo que vamos procurar será então 131, ok? Portanto, já temos então aqui três, subclasses, 1, 2, 3, esta está aqui, será então para a rede de quarentena, para a rede de quarentena, não é necessário nós criarmos qualquer classe, porquê? Porque nós, assim que o DHCP server conseguir detectar e encontrar aquela string, ele coloca automaticamente dentro da classe, colocando dentro da classe, fica desde logo aprisionado, portanto, a última subclass não é necessária. Ok, agora, continuando, em termos de configuração, o que é que vamos fazer? Vamos então dizer shared network, normalmente eu digo que isto é todos juntos, ao molho, por exemplo, ao molho, isto agora é o novo, portanto, temos então a declaração desta subinterface, e aquilo que acontece nesta subinterface, é, vamos copiar aquilo que temos aqui em cima, ok? Aliás, um informático é um copista, não é? Portanto, aquilo que ele faz é pura e simplesmente copiar. Portanto, vamos então copiar o que está aqui, yank, vamos então agora aqui para baixo, e na declaração desta subclass, paste, portanto, insert, portanto, já tínhamos então aqui a declaração da subnet, temos então a declaração da subnet mask, e agora, tal como podemos ver aqui em baixo, em termos de exemplo, temos aqui pool, allow members, class of foo, range, e depois temos o deny, portanto, uma das configurações possíveis será então, por exemplo, se nós fizermos aqui pool, abrir chavetas, e neste caso, vamos ter que fechar aqui, ok? Então fechar aqui as chavetas, e agora vamos dizer quem é que tem, quem é que pode entrar aqui dentro, portanto, allow members, tal como ali está a identificar, allow members, allow members, e o allow members será então, o allow members, é pá, só um bocadinho, está aqui um bocadinho de ruído, bom, allow members, isto está aqui um bocadinho de ruído a entrar, ok, uma vez que já resolvemos o ruído, de fundo, vamos então definir, portanto, allow members, quem vai poder aceder aqui, olhando para a informação, serão então, o pessoal do lab, vou pôr em maiúsculas, vou também alterar, allow members of lab, é quem pode então entrar aqui, ponto e vírgula, portanto, olhando para esta configuração que temos aqui, vamos só aqui configurar esta string para que fique igual ao labs, eu tinha aqui labs, vamos pôr então lab, temos então aqui o lab, e vamos agora fazer outra coisa que é deny members de quem, vamos aqui fazer deny, deny members off, quem é que nós vamos negar, vamos então negar o pessoal que é do IT, e também o pessoal que é do RH, ok, RH, não é HT, ups, RH, pronto, RH, portanto, a pula é esta, temos aqui o domínio ponto local, uma situação que vocês devem verificar é quando estão realmente a utilizar com o VIN, devem então verificar onde é que fecham as chavetas, portanto, esta diz respeito a esta, esta que está aqui diz então respeito à declaração da subnet, se quiserem, apesar de dar um pouco mais de trabalho, podem então fazer assim a subnet para, isto era para os labs, não, esta primeira rede era para os labs, não era, não me recordo, deixa-me ver, aqui o esquema, não, era para o pessoal do IT, era para o IT, ok, então é só chegar aqui e fazer a alteração, IT e labs, ok, portanto, temos então aqui a declaração subnet para IT, ok, estando então esta feita, podemos agora subnet, subnet, ai subnet, temos então a subnet definida, vamos agora fazer a cópia, visual, e vamos agora copiar isto para yank, para para o IT, vamos então dizer que é para o pessoal dos labs, ok, a rede aqui é 10, tanto quanto sei, allow members do lab, deny members de todos estes, IT, e a rede, neste caso, é todo igual, 10, 10, 10, a pool aqui, pode começar na 100 e terminar na 140 ou whatever, portanto, isto agora não é relevante, option domain name server, aqui é que é conveniente, portanto, identificar, pode não ser este, não é, mas vamos utilizar, depois vamos criar aqui um DNS para cada uma destas subredes, o domínio aqui, nós tínhamos domínio ponto local, podemos criar outro domínio que será então o domínio do grsi ponto local, vamos agora atualizar aqui o nosso desenho, portanto, este que está aqui vai então ter, ainda não falamos no fkdn, já vamos falar, portanto, este domínio que está aqui será então grsi ponto local, já agora aproveitamos, e aquilo que vamos fazer é, nesta rede que está aqui, em vez de ter grsi, rh, portanto, grsi, vamos dizer que serão então os tpsi, ok, em minúsculas, tpsi, e nesta que está aqui de quarentena, vamos dizer que será um domínio, sei lá, célula, por exemplo, para estarem presos, célula ponto local, ok, portanto, estes vão então ser os domínios, vão estar associados a cada uma destas redes, e vamos então continuar, portanto, grsi ponto local, o option routers, neste caso, vai ser o 1010, uma vez que é também o gateway, o broadcast address, isto não há assim muito, não é necessário, mas vamos fazer, release time, vamos duplicar isto por 2, e portanto, dá 2400, este pode continuar a manter o mesmo valor, e agora, após isso, vamos então, já temos então o subnet para o lab, e vamos agora fazer a configuração para, ok, para o lab, vamos então fazer o subnet para o RH, portanto, o subnet para o RH aqui é 20, não é? Portanto, 20, quem é que pode entrar aqui dentro? Quem pode entrar aqui dentro é o RH, o lab, está negado, e nós temos então range, isto é 20, vamos começar no 200, só para não estarmos a chatear, 200, e vamos acabar no 240, a opção do domain name server, até poderia ser este IP, pode ser este IP, mas vamos então colocar um DNS diferente, portanto, esta rede, que é esta rede que está aqui, era tpsi.local, então temos tpsi.local, rede 20, broadcast 20, vamos multiplicar isto por mais 2, portanto, está 4.800, aparentemente, este aqui também vamos multiplicar então por 2, 14.400, 14.400, 400, e está então definida. Para a outra subrede, que nós vamos então colocar, será então subnet de quarentena, ou seja, para todos aqueles, para todos aqueles que não se encontrarem naquela situação, na subnet de quarentena, se não estão em erro, a rede é 30, e neste momento, quer dizer, não seria necessário nós estarmos a negar, portanto, este, uma vez que eles não entram aqui, ficam logo, é aquilo que eu estava a dizer, portanto, aqui o pool deny allow não é necessário, e não é necessário porquê? Porque eles automaticamente vão ficar dentro de cada uma destas subnets, e podemos então, mas podemos também colocar aqui deny members of all. Vamos tirar isto aqui, isto também não está aqui a fazer nada, só está a fazer granel. Portanto, a range neste momento que nós vamos ter, será então a range 30, não é? 30, vai começar no 50, e vai terminar, 50, vai então terminar no 150, ok? Aqui temos então a 30, era célula o domínio, se não estou em erro, aqui é 30, aqui é igualmente 30, e agora, se multiplicarmos por 4, dá 6, 96, aqui já pode ser o outro que tinha 14,400, e fica tudo bem. Portanto, daqui para baixo, não vamos precisar disto para nada, ok? Vamos agora só verificar, porque penso que falta aqui, e já agora vou aproveitar, eu penso que nos falta aqui, uma chaveta, que será a chaveta, portanto, fechar este bloco, que é o bloco da sharing network, vamos só aqui fazer aqui uma coisa, portanto, nesta outra rede que está aqui, vamos comentar, que é para não haver conflitos, de pools, e portanto, ele muito provavelmente vai dar erro, devido a uma chaveta, ele vai dar erro, devido a uma chaveta, e vamos então agora verificar, se é verdade, não me recordo qual é o número da linha, a 110, ele dá-nos então o erro, e agora como é que fazemos a depuração do erro? Podemos então fazer um sudo, tail, menos 25, ao var, barra log, barra, syslog, e agora escrever message, message é, em sistemas redet, syslog, portanto, em sistemas Debian, e portanto, aquilo que ele está a dizer, no tail, ele, vamos verificar, database run, a ver onde é que está aqui o erro, e então, aquilo, ele diz, bad range address, not in subnet, haha, está aqui, portanto, temos aqui este, bad range address, portanto, isto é o primeiro erro, há aqui um erro aqui de, hormonal, nesta última, 130, hahaha, que brincalhão, hahaha, ok, temos aqui, portanto, ele deu este erro, ok, outra vez, portanto, normalmente, o que é que se faz? Quando se está a fazer a depuração, podemos utilizar, aqui, fazer, por exemplo, um tail, menos f, ao var, barra log, barra, syslog, ok, e, ele neste momento, está sempre a mostrar a parte final, então, do fecheiro, não é assim que se consegue fazer o, o detach, aqui, deste, deste sistema, portanto, temos agora, temos por exemplo, utilizar aqui o seguinte, utilizamos aqui esta janela, para estar a fazer aqui o debug, vamos pôr aqui em baixo, e vamos agora, utilizar esta, CTRL L, CTRL L, portanto, cá em cima, e vamos agora, visualizando, os serviços, portanto, ops, minimizar aqui esta janela, e temos então, o service, portanto, era a 110, não era? 110, portanto, ele reiniciou, e agora, como podem ver, dá logo nesta janela, aqui em baixo, temos então, a identificação do erro, e o número da linha, ele diz-nos aqui, an expected end of file, portanto, a última linha 157, que era realmente, aquilo que nós estávamos à espera, ou seja, na linha 157, falta-nos ainda uma chaveta, ok, que será então, a chaveta que termina o bloco, portanto, aqui é, bloco, shared, network, ok, bloco está um bocadinho mal escrito, bloco, ok, gravar, reiniciar outra vez, o serviço, ok, e, ele aparentemente, está então, em cima, podemos, portanto, fazer também aqui, o status, para ver se o serviço está em cima, ele está aqui, portanto, não há nenhuma declaração, e, temos o serviço, então, a correr, e agora, aquilo que vamos fazer, vamos pegar aqui num cliente, para ver se isto de facto funciona, o vídeo está a ficar grande, temos aqui um Windows XP, vamos aqui mudar o nome, do computador, pode ser, por exemplo, este lab info, 01, qualquer coisa, whatever, faça ok, e ele tem que vir para, a outra subrede, entretanto, aqui, neste cliente, que nós tínhamos, vamos também alterar, aqui, o hostname, vamos alterar, aqui, o hostname, propriedades, aqui, propriedades, nome do computador, alterar, portanto, aquilo que nós queremos, em termos, para que ele fique, na primeira rede, é necessário, que seja, então, dois caracteres, e depois, 0,21, não é? É aquilo que é necessário, portanto, dois caracteres quaisqueres, 0,21, e depois, whatever, ok, ele vai, ter de reiniciar, vai reiniciar agora, portanto, vamos ver, na primeira máquina, enter, portanto, nesta máquina, temos então, ipconfig, barra all, portanto, ele ficou no GRSI, na rede 10,10,20, portanto, que é de acordo, com aquilo que nós estávamos a dizer, portanto, a máquina tem, então, a designação 01, e, portanto, está, então, dentro desta rede, estamos, então, a verificar, qual é o domínio, qual é que é o gateway, o servidor DHCP, mantém-se sempre o mesmo, uma vez que ele optém por aquele IP, e no outro cliente, ok, só mais um bocadinho, a ipconfig, barra all, ele deve de ficar, ah, ah, ipconfig, config, renew, e, 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 pode acontecer, nome da placa de rede, ah, já está, domínio ponto local, portanto, este tem, então, hostname, hostname, portanto a mesma configuração PC021 portanto fica então dentro desta rede como estava então definido e vou terminar o vídeo que está enorme